Bom dia meus amores Gente, bom dia para vocês Beleza? Galera, bem-vindos agora ao teste Vocês vão fazer agora um simulador de química Termodinâmica Não, termoquímica Termodinâmica é com aparecido a partir do dia 30 30 é do aparecido 30 de junho Depois da aula do Infoço do Público Ou seja, de manhã Gente, beleza com vocês? Agora, vocês agora vão ficar com um bem especial para vocês Esse teste eu avaliai na ponta nova Se vocês tiverem alguma dúvida, só em usar Esse aqui, ele vem com 3 folhas 18 minutos de vídeo fazendo sua prova Se tiver alguma dúvida, vocês me recolhem Quem vai ser anunciante que tem tempo Viu, você vai ficar aqui Viu Você está aqui todo dia Viu Eu não esqueço que você não faz com a minha prova nada Esqueço mesmo, estou esquecendo Não esqueço, não tira a cabeça Todo dia eu quero você aqui Você aqui no meio Proibido Você aqui sozinho Sem ninguém Correio Passa Passa aí Mate Mate, você não vai fazer não Você vai só assistir, tá? Você só vai assistir Só para você participar Se o Raimundo pensa que você está fazendo prova dos minutos Se você não é suor, ele vai te proibir Vai te desculpar do canal, tá? Não, melhor não Gente É, 22 provas Passa aí que é muito carrinho Pra caralho 22 provas Passa aí vocês 22 Que é muito carro aqui Passa aí que eu vou falar um negócio para vocês Seria isso O que eu ouvi ontem Passa aí Ó O que está separado, ó O Nelore Ele, 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 ele Está separado Por causa Da novela das 11 Sobre o coronavírus 15 minutos de vídeo Na câmera Canón A Patrícia vai trazer O que eu estou a hoje Tá? O cabo do Juan O que está cobrando Desde que tempo Tá? Da certeza Tá? Gente Seguinte Os carrinhos estão lá Para novela das 11 Nove carrinhos Não pode se separar Viu? Tem que se separar Para não perder Tá? É o momento pra mim Fazer esses carros É É o dia Esse maluco Então tá Sim Pronto Gente É o seguinte Hoje Eu vim para aqui mais tarde O Pooh Vai pegar as marmitas Para mim Porque a mãe do Juan Enrola Enrola meio E não tem problema Para que enrola Tá? Enrola meio Porque o Pooh Vamos para essa excurbação Eu tenho medo De ser processado Algemado Lá Lá Aquele shop lá Lá não tá aberto Mas vai abrir Mais tarde Tá? Porque eu tenho medo De pegar uma excurbação Do Pooh Do Pooh lá Do Pooh Passar carão Estou enrolando Para pegar as marmitas Se não fazer esse vídeo Logo Que a mãe dele enrola Depois pegar uns carão Vai ser culpa dela Tá? Então E outra coisa Eu liguei hoje Ontem Eu mandei mensagem Pode começar a fazer a prova Comece a fazer Só lê o texto Lê com atenção A termo química É um dos maiores alimentos Porque a gente nunca sabe Que elemento é 18 mil de vídeo Fazer essa prova Tá? Simulado Simulado Química Temo química Tá? Adam Souza Esse que a gente vai colocar No antigo Tá? Esse que a gente vai colocar No antigo do Youtube Tá? Editar o vídeo O vídeo tem que estar hoje No Youtube Viu? O pessoal do Juan Enrola para carregar O resultado é rapidinho Que é marca boa Né? Eu amo o seu assunto Você sabe que é minha vida Então Faça isso aí De acordo com a primeira Viu? São 22 Questões Para responder Sobre a termo química Viu? 22 questões Tá? Número 1 Se você não tem número 1 Tá? Você vai só responder As respostas são grandes As respostas são grandes As respostas são grandes As perguntas É do 1 É do 1 até 22 23 23 23 23 23 Vai responder Tá? Faça isso aí Começa a fazer Tá? Então nos evite aí Rapaz Então tá gente É Não sei Gente é o seguinte Cinco minutos Já Ontem O Tigrão Tava com o pecado Ele pecou ontem De novo? De novo Tem mais gente pecando Viu gente? O Tigrão Viu? Ontem à noite Eu mandei mensagem de madrugada Para o Francisco Júnior Ele já tava dormindo Ele não respondeu 3 horas da manhã 3 horas da manhã Ele também não respondeu 3 horas da manhã Nós foram umas 4 horas Hoje o Francisco Júnior Acordou 6 horas da manhã Vai surgir uns negócios Na perícia Do Ficmisso Que bateu o boco Com o pai dele Viu? Filho dele Foi muito grave O que ele fez Hoje ele vai ficar em perícia Ele foi preso ontem Viu? Ele vai se liberar Sexta-feira agora Tá? Ele manda Ele vai castigar ele Castigar ele mesmo Castigar muito sempre a ele Viu? Mas ele bateu o boco Com o filho dele Construiu que ele tá castigado Gente Eu liguei Eu mandei mensagem pra ele Ontem Ele tava culpado Né? E o Tigrão Ele pecou Ele tava com o pecador Ele comprou só pra ele Só pra comprei só Esse indivíduo Ele tava começando A confusão dele Comecei a confusão De xingar a Marlena Que? Sabe o que ele disse? Que? Sabe o que? Ele pecou ontem? Viu gente? Ele não sabe Tá? Ele fica A... Né? Eu tava dormindo Eu tava dormindo Toda a noite Não ganhando sono Lá com os meninos Lá Lá do francês Que do mestre Se eu ganhando sonho Não ouvi isso É o Tigrão pecou Ele dormiu na rede lá Comando o potecosta Sexta-feira Se dá tudo certo O Tigrão Vai ter uma impelícia Uma delegacia Com o Tigrão Porque ele tá pecando Aquilo lá é safadeza Que tá fazendo Safadeza Só porque A unicórnio Foi com o inferno Que fez a raciça com ele E ele tá com a safadeza dele Essa é safadeza dele Essa é ignorância dele Essa é ignorância dele Essa é ignorância Todo dia Ficam ignorância Viu? Todo dia É a mesma coisa Essa é ignorância dele Não tem jeito Tá perto desse moleque aqui Viu? Vocês ficam Fazendo coisa aí Todo dia É a mesma safadeza Que o Tigrão Ele não respeita Não respeita A Marlene A irmã dele Não respeita ninguém Vou deixar o celular pra ele De presente Então essa safadeza Ele dança comigo Quero ele bater Quero ele me bater No cima Ficar a pé dele aqui Viu gente Vocês fazem a prova dele aí Não gente Melhor coisa desse jeito Não valeu pra ser ignorância Desse jeito não Você não tá merecendo as coisas não Todo dia Tigrão Tigrão né Tigrão é engraçado O nome dele né Aime Ele reclama Só por causa do celular Todo dia eu vejo ele reclama Por causa do celular aí O celular O celular destragou Ele acaba com as coisas dele Ele tem valor Com as coisas dele não Não Quando de justiça mesmo Eu gosto mais Eu tô tão na tela Eu gosto mais do insumano Não gosto do tigrão não Não velho Se eu gosto do tigrão Ele meio Ele meio Ele é azarento Tigrão Abasta Que a vítima A vítima é ele A unicórdia tem que fazer Fazer isso com ele E não tem coisa Que ele vai pro inferno Ele começa a safadeza dele Você é forte processar Não tem coisa não É forte processar Também Bota pra cadeia Se não quiser ele Dá uma rec Pra ele se estragar A chance Ele vai ver Não conhece o inferno Também Não conhece o inferno Que tá com a safadeza dele Isso é safadeza Que tá fazendo Deixa eu provocar Alguém aqui Viu A Marlene A Marlene já me deu Um santinho uma vez Um santinho meu De Jesus Que ela me deu Um colazinho pra mim Com a Marlene A iranha O tigrão foi Dá pra enxigar E aí tá doido Enxigar a minha sogra aqui Tá doido Tá enxigando a minha sogra Eu vou processar o dele aqui Deixa ele enxigar a minha sogra A Marlene outra vez A Marlene passa a merda Que eu vou chorar Por isso Esse tigrão aqui Eu vou descarar comigo Enxigar a minha sogra aqui A Marlene é minha sogra Minha sogra mesmo Eu nunca tinha sogra Mas ela é a minha sogra A primeira vez Eu tenho uns 30 e pouco anos É Quanto anos você tem? 38 Meu aniversário Lá pro né Eu não tenho entrevista Meu aniversário é em janeiro Janeiro que é meu aniversário Dia 7 Pegar essa budista Quando eu fico da minha Minha sogra Ele vai vir Deixa ele enxigar a minha sogra Ele não me conhece não Deixa minha sogra aqui de capeta Esse garçado aqui Tá doido? Quer chegar a minha sogra? Só não visse que eu tô deitado Pegar aí um som Com os carrinhos lá Deixa ele enxigar a minha sogra Só que outra vez ele vai vir Deixa ele fazer isso com a minha sogra Não conhece minha pirraira não Deixa ele enxigar a sua sogra Ele vai vir Já se vira xingando as coisas do meu Marlene Marlene é o... Marlene é gente boa Eu gosto da Marlene Eu devia ter que agradecer por seu celular Eu devia ter que agradecer por seu celular Que você deu pra ele Me bateu, ó Tive que pegar ele pra outro lugar e me bateu Ó, coisa dessa Você é uma raça ruim Uma raça do diabo Uma raça ruim que ele tem Essa safadeza de que ele tá fazendo Eu devia agradecer por causa Que é o que tá livre dele Que é o inferno que tá livre dele Gente, se dá tudo certo O Raimundo Francisco Vai montar uma delegação Cê é contigando Sexta-feira Vai ser de tarde Tá tudo certo Hoje de manhã, tá? É Vou dar uma coisa cedo De manhã Sem felicidade dele Sem falta de te ensino de mim Bater boca minha sogra Que tá desfacando dele aqui Nem conhece ele Viu? Seu ramalhã chegou aqui Nem conhece ele Chegou muito tempo já Nem conheço dele Nem conhecia ele Nem conhece a sociedade desse cara Nem conhece Fica batendo com ele aqui Deixa ele ali pra ele ver Ele vai ver na filha Chama rotando pra ele aqui Deixa ele dar essa confusão comigo aqui Vou colocar meus filhos aqui Ele vai ver Já basta com o Raul Pra colocar Meus filhos aqui Tá no inferno Essa parada que ele fez já O Raul Bata com meus filhos Bata meus filhos aqui Que é doido Pode processar Pode processar esse tigrão Vejo ele Ô bichinho Ô tigrão Da cara lerda Ô tigrão Da cara lerda Que ele é Vou fazer Más nada Ignorante Ignorante Deu Se te apagar O bico Dessa coisa dele O bichinho Ignorante Ignorante Ele é Boçal Essa safadeza Que tá fazendo Safadeza mesmo Safadeza Ele faz Faz tempo já Que tá fazendo isso Faz tempo Em maio Que ele não Posso sair Ele não Posso sair Ele vai ter Proceado Mais tempo já É uma última regra Que ele para com isso Deixa ele botar As mãos da Marlene Aqui outra vez Marlene é minha pérola Viu pra me proteger Deixa ele ficar Botar a mão nela Aqui outra vez Marlene me faça Mensagem Pra falar pra mim Que eu quero Contra-se Tio Aqui Porque ele não me Cara Não tenho medo dele Aqui não Não tenho medo De se tigrão Não tenho medo dele Mas ele vai ter medo De mim Não tenho medo dele Outra coisa Outra pessoa Que eu vou falar Desculpa Achar que é Agora Tô dizendo Outro minuto de vídeo Me despeito Me despeito Me despeito Meus mais amados Eu prometo a polícia Um filme No reino francisco O filme É que místio O filme é que místio Mal vizinho Que atento O reino Não tem nem compasso Daquele carro Nem compasso Amei Da parte boa Com os mais amados Dele aqui Eu vi O filme que o místio fez Tá acordado E o bicho me acordou Com essa boca dele aqui A gente vai ter me agora na casa Ficar batando boca Com coisa que não conhece ele Se aquele filme é que místio Se aquele carro fosse Na minha turma Se ele fosse Na minha turma Escapar da minha ira não Vou se tentando É dar um jante Esse cara Botando um garoto Que esse pisco Que ele vai Ficar sem comer Sem beber Sem lanchar Um dia Pra ele aprender Ah se ele fosse Meu filho aqui Se ele fosse Meu filho aqui Ah se ele fosse Meu filho Que ele filme é que místio Se ele fosse Meu filho Hum Eu vou ter gente Pé dele aqui Eu vou No futebol Antes de dormir Vou dormir No lado dele Ele vai dormir Pé de mim A minha cor Ah se ele fosse Meu filho Bater boca Com meus carros Aqui Acabar com meus carros Aqui Se briga dele Chama o outro Só Se o Raimundo Franço Que é expulsar Da noite Do canal do outro Só Só isso Tirar a vaga dele Ah se ele fosse Meu filho Se ele fosse Meu filho Ganado Enganado Deixa ele bater Bater boca Pra ele ver Deixa ele bater Bater boca Pra fazer Um retiro Pra ele aqui Se fez na coelha Gente Faz a prova Vire direitinho Viu Faz aí Viu Ó faz aí Tá conseguindo aí Não tem gabarito Gente Não pedi Garar barito Viu Não pedi Garar barito Mandar de gabarito Cê viu Com que esse gabarito Tá aqui Cê viu Carregando com o gabarito Que no meu caso Tem nada Que é o final Faz aí Faz a sua tarefa Não tem nada De gabarito Aqui Não tem nada Não falei Isso na próxima vez Tive que ser Vergonhado De bater boca Com Uma pessoa Que nem conhece Ele Tive que ser Morrer até das grades Morrer na cadeia Os partidos Vai todo Tivertão Os papis Sangando Sangue Lá Vixão Os fãs mortos Ele sangrando Lá Na cadeia Sangra Até a morte Batendo Ele morrer Até Espanquear Ele lá Lá Pra ele se enterrar Pra justiça Pra ir pro inferno Lá Quero ver Que é o velório De lá O velório De ele Vai ser Encreado Lá O velório Fica em Mício Lá Quero ver Esse velório De ele Vai bater Boa Com o filho De policial Vai 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 Ele é doido 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 Deixa ele Vá dar o sonho Na vida dele Sempre na vida Da vida dele Que ele vai Se ver Se ele fosse Meu filho Aqui Vieria sempre Na vida Da vida dele Nunca Viver Que é cadeia Que é morrer Na cadeia Aí Ser estuprado Aí na cadeia Tanto Diz que morre Peste com comida Peste com comida Na cadeia Que ele vai Batendo As caras Morrendo Apanhando Matando Sem parar Aí Ele vai Ser perdendo O resto da vida dele Deixa ele não mudar Essa vida dele Deixa ele não mudar Daí que ele Chegou aqui Ele tem cara Souza Já vi a cara dele Cadê Souza Que ele foi Com isso Pelo ser uma Cadeia brava Que bate Que mata Ele nunca viu Esse pergunte A 10 O que ele quer Chat Passa o recolhendo Viu 18 mil de vídeo Passa o recolhendo A prova aí Vou dar o recolho Aqui Dasque Eu vou sacar Que cai Se não precisa Não Viu Mati Se não Precisa Não Dasque Passa o recolhendo Aqui Antes de mim Que tchau Dasque Dasque Gente Vai com Deus A vocês Deus Deus Abenço Esse foi a prova Viu Temo química Viu Eu vou corrigir Porque vocês erraram Eu vou passar o Grapeame pra vocês A gente nota baixo A gente nota alta Fala pra vocês Sabe com Deus Viu Falou Tchau